Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo pra vocês, galera, dessa vez estamos voltando, mano, quem diria voltando aqui a jogar frequentemente o BF4 aqui no PS4, eu falei que ia pegar na promoção, né, pegamos, tô aqui na minha primeira partida na volta, deixa eu ver como é que tá aqui, o servidor tá com 20 cheio, AK-12, vamos com essa daqui, cara, eu não lembro basicamente nada, as armas e tudo desse jogo aqui, jogava bastante um tempo atrás lá no PS3, aqui no canal, inclusive, mas tamo voltando aqui, mano, o pessoal pede, o pessoal pede aí pra gente trazer no canal e vamos trazer então, espero que vocês gostem aí, deixa o like pra fortalecer e incentivar e a gente tá trazendo mais esse jogo aqui no canal, beleza, já que, pera aí, tá meio estranho essa sensibilidade aqui, mano, já que a gente tá mais acostumado aí com o BF5 e o BF1 aqui no canal, só deixa eu dar uma aumentada aqui na sensibilidade, 20 não, né, vamos pô, 53? Ô, não salvei, mano, 50, vai, aí, deixa eu ver, bom, bom, nossa, cara, a diferença é surreal, o diferente aqui, mano, da questão dos outros é o FOV, né, nossa senhora, o FOV é muito diferente, mano, eu gosto de jogar com o FOV o mais alto possível, saca? Tem um cara ali, ó, nossa senhora, mano, vamos sofrer aqui a primeira vez que a gente tá jogando, né, então, obviamente, aí não vou conseguir me sair bem como esses caras que jogam faz muito tempo já, inclusive, tem um cara bem ali, ó, ajuda, ajudando aqui, pegando as manhas, a gente aprendendo a jogar, cara, jogando por algumas horas aí, a gente aprende, o jogo tá ensinando, cara, é muito diferente, mano, os gráficos do PS3, joguei no PS3 essa semana aqui pra trazer no canal, é, mano, é surrealmente diferente, tem, ó quanta gente lá, ó, joga lá, peraí, o recuo aqui é diferente, mano, o esquema aqui é outra, outra história, o cara tá acostumado com o jogo, ele tem que acostumar com o outro agora, mano, a gente, a gente não, não tem dessa, não, a gente joga tudo que é jogo aqui no canal, tudo que é FPS, pode, BF1, BF5, não vai ser esse aqui que vai, que vai ser problema, ah, cara, achei que eu ia cair, mano, que jogaço, hein, BF4 é uma obra de arte, cara, como eu digo aí pros brothers aí, do canal, tem bastante fã de BF aqui, eu sempre falo que todos os BF pra mim são surreal, mano, porque o BF3 é bom de uma forma, o BF4 é bom de uma forma parecida, o BF5 ele é bom de outra forma, apesar de ter muitas falhas, né, o BF1 é, nossa senhora, é muito bom, de uma forma histórica, e tal, olha isso, calma, calma, não me mata não, tô trazendo o primeiro vídeo no canal, trazendo o primeiro vídeo no canal, vocês não podem sair me matando assim, não, tem um easter egg da Páscoa, né, nesse, nesse, nesse mapa, é, a Páscoa, easter egg já é ovo de Páscoa em inglês, então, faz meio que sentido aí, esse easter egg aqui, se é que vocês já, não conhecem, ou não, já conhecem, vamos lá, mano, cadê os caras, eu não tô prosseguindo muito, porque eu tô pegando as mães da jogabilidade, relembrando aqui, vamos, entrar aqui mais pro meio, eita, tem um pessoal vindo por trás aqui, o pessoal tá aqui, né, o que que eu tenho, esse aqui, e a bazuca, o bagulho aí apertando, vamos trazer com o sniper aí também, depois, tá, eu vou sair daqui, mano, aqui o pessoal não quer mais vir não, lá do outro lado, acho que o negócio é mais legal, olha isso, é o recuo, mano, eu não tô com o costume, da, da mira aqui, então, tem que aprender, controlar o recuo, mas é que tem um recuo bem alto, né, inclusive, achei que era um cara ali, como é que tá a situação, verificando aqui por todos os lados, porque o bagulho tá insano, o bagulho é frenético aqui, inclusive, eu não jogava muito, na época que eu trazia no canal, conquista, hoje em dia, conquista é o meu modo favorito, de jogo no BF, é o que, alguém aqui, ah, tinha um cara aqui dentro, então, eu vou treinar mais conquista, agora, mano, nesse jogo, né, ah, velho, tirei pouco dele, eu achei que eu ia matar, mas não consegui, não, não consegui, como que tamo, três, matamos três aí, ah, os caras não tão matando muito, não, a partida, a partida não tá tão frenética, quanto eu achei, não, tá, mas vamos, vamos ir pra lá de novo, até liberar as armas, que eu vou me dar melhor, com elas também, porque naquele vídeo ali, de PS3 que eu fiz, era na conta que eu jogava, olha aí, o cara não morre, mano, então, lá já tinha um monte de arma aberta, não, o cara tá com a mira afiada, hein, os caras pra lá, eu vou por ali, mas tem uma passagem que dá pra ir por trás, né, por aqui eu vou morrer, mano, aqui vai ter algum sniper, não tem, é um cara aqui, é um cara aqui, cadê o cara, ele tá no mapa, o que mata, mapa pilantra, mano, mostra os caras errados, olha isso, o que você tá fazendo aí, meu colega, o que que você tá fazendo aí, vocês não tão camperando não, né, aí sempre tem uns camperzinhos, tá, vamos vir por aqui, porque os caras tão por aqui, flood zone, esse mapinha, show de bola, matei um, vai, se abaixa, mano, é o outro botão, ele tá de 12, eu tava apertando o botão errado, cara, porque eu uso a configuração de, de abaixar no, no analógico, eu não mudei nesse, eu ia ter matado os dois, mas não, não deu, não deu paciência, né, paciência, velho, nascemos aqui já, na escadinha, no meio do mapa, os caras estavam pra cá, cadê, deixa eu ver a impressão de ter alguém ali, bom, vamos voltar pra lá, aqui nessa pontezinha, tem um cara ali, ah, mano, se eu continuasse atirando, talvez eu matasse ele, ele tava meio mal já, das pernas também, eu desço nessas escadinhas, só pra conferir mesmo, nunca tem ninguém, ah não, tá de zoeira, ele vai me matar agora, claro, o cara não morreu, eu enchi a bunda dele de bala ali, o cara não morreu, eu devia ter jogado uma granada, né, é, no bado de principiante, mesmo, no bado de principiante, é assim, o cara tava de 12, né, já tava de 12, hum, eu vi um cara passando aqui embaixo, cadê, ué, o cara sumiu, mano, eu vi alguém passando ali, cara, ah, não, não cai não, vamos subir aqui, se ele tiver por aqui, a gente mata ele, tem esse aqui, toma aí, de onde esse cara veio, eu não sei, checar aqui, nossa, esse daqui é escuro, olha o cara lá, não, sai fora, como, aí, falei, aqui é escuro, eu não vejo, aqui é escuro, eu não vejo, ô, maravilha, não, vamos trocar agora de arma, já testamos essa daqui, agora vamos de assalto, AK-12, essa, é uma arma legal, mas não sei se ela é boa nesse jogo não, vamos testar, a mira dela é diferente também, mas isso aí é questão de, de mudar também, depois vai ter mais miras, você escolhe aí, ó, mira você quer colocar na sua arma e só vai, bom, ali tá o colega, aquele cara tava aqui, ó, olha as nubadas na mira, ô, beleza, hein, o cara saiu, o bagulho tá diferente aqui, tá tudo escuro, não tô vendo nada, não tem como dar a volta por cima ali, não dá, vai ter que ser por aqui mesmo, o cara aparecer, a gente tenta matar, ó, o cara correu, tá ali até agora, tá, eu vi, ele tá ali, viu, começou a atirar, ah, não deu, realmente competir aqui com os caras que jogam anos, isso aqui tá meio difícil, mas é uma coisa que a gente vai pegar as mães aí, aos poucos, a partida aqui é meio longa, né, tô acostumado com o BF5, por exemplo, mano, é muito frenético lá, tem um cara bem aí, ele deve tá vindo pelo outro lado aqui, cadê? no BF5 as partidas são bem mais rápidas, mano, o jogo em si é bem frenético lá, vai daí, mano, ixi, o cara passou, agora não tem mais ninguém aqui, meu time tá ganhando pelo menos, tá tomando tiro, brother aqui, de que lado eu não sei, como assim, mano, de onde esse cara tomou tiro? eu não tenho desfibrilador ainda, não dava pra me ajudar esse cara, cadê o cara? tá ali em cima, ele vai ficar só ali, eu acho que eu vi alguém ali em cima, é, vi mesmo, o cara correu, ele vai sair por aqui, é, é você já? ou seu amigo tá aí dentro ainda? tá, cadê? tem dois, pegou outra aí, peguei um, o cara pegou o outro, boa, boa jogada de time, tem um cara ali, tem esse aqui também, eu não tava camperando, meu colega, tava atirando, virando o outro ali, o maconfô, né, o maconfô, tá sério, tá sério, tem um cara aqui do lado, tem um cara aqui do lado, não aqui, né, ali embaixo, um ali, boa, mais um kill pra nós, mais um kill pra nós, o barulho das armas são, coisa, coisa doce de se ouvir também, né, muito bem feito, mais um, vocês não, ah, olha o double kill ainda, vocês não cansam de ficar aí não, ah, de doze, né, só podia, só podia tá de doze, se não tivesse de doze, eu tinha ganhado, comecei a atirar bem primeiro, aquele, pior que o cara tá, tá me matando direto, é o cara que mais me matou aí nessa partida, provavelmente, ele tava ali em cima, ó, vamos lá, vai primeiro você, se o cara te matar, eu já vou saber onde ele tá, né, porque o bagulho aqui é assim, ah, não tá aqui não, ele, opa, oh, achei que eu ia perder, enche o bucho do cara de bala, e não morre o cara, vai, já é injustiça demais, velho, ah não, toma essa aí, vai, vai, vai morrer pra granada, abaixa, ué, não morreu? Granada, que, 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 oh, mano, o cara tá bom de mira, que granada velha é essa aí, granada foi dois metros ali, o cara tá, tá comendo mal, mano, tá fraco aí, porque a granadinha é mais longe, bom, pelo jeito a vitória tá vindo aqui pro meu time, vamos conseguir ganhar aqui, na volta da, da, das gameplay de BF4, é muito diferente, cara, do que, do PS3, do que eu lembrava, né, e é muito bonito, cara, vale muito a pena aí, tá pegando esse jogo, na promoção principalmente, aí é, fica melhor ainda, né, comprar os jogos na promoção é outra história, comprar qualquer coisa na promoção, tem um cara aí, boa, eu achei que você ia morrer, mas não morreu, ó, ó, o cara ali, ah, peguei o kill pelo menos, nos BF, quando você, pera, se abaixa, quando você mata mais de, que isso, calma, de novo, véi, só esse talentoso aí, talento que vai me matar, esse cara aí, tá bravo com essa dúvida, tá bravo, mano, deixa eu ver ele, ele tá aqui, 17 barra 5, o cara tá mandando, mano, tá, tá, estourando o meu time inteiro, com essa dúvida aí, vamos tentar voltar pra cá, os mapas aqui também são menorzinho, né, diferente do BF 5, cadê, ó o cara lá, aí, que se abaixa com outro botão, com outro botão que se abaixa, corre, já corre, já se esconde, aí deu tempo de carregar pra matar esse cara, e foi o último kill, último kill, ficamos, 16 barra 10, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, deixa o like pra fortalecer, e até o próximo então, pessoal, até mais, fui!